Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que está falando é o Guilherme da F1 Notícias. No vídeo de hoje vamos falar de Sebastian Vettel, que desafiou o Max Verstappen após bater o recorde de 14 vitórias em uma só temporada. Como todos nós sabemos, Sebastian Vettel também foi um piloto da Red Bull Academia Red Bull e com isso ele conseguiu 4 títulos mundiais e carregando o recorde junto com Michael Schumacher de 13 vitórias em uma só temporada. Na temporada de Sebastian Vettel teve 19 corridas e na temporada de Michael Schumacher teve 18 corridas. Com isso, o nome de Sebastian Vettel é muito importante para Red Bull, que foi ele que trouxe os campeonatos de construtores para a equipe. Mas ao longo da sua carreira, Sebastian Vettel foi para a Ferrari e hoje ele está correndo atualmente pela Aston Martin e ele está vendo o novo jovem, brilhante, Max Verstappen, que está vindo batendo todos os recordes possíveis do mundo da F1. Max Verstappen, neste final de semana, ele conseguiu bater o recorde de 14 vitórias em uma só temporada e mais um recorde que pouca gente está sabendo. O recorde de total de pontos em uma só temporada. Quem tinha esse recorde era Lewis Hamilton, com 406 pontos em uma só temporada. Max Verstappen já está com 416 pontos de pilotos. E com isso, Max Verstappen pode aumentar mais ainda esse recorde de pontuação em uma só temporada e também o desafio que Sebastian Vettel mandou para Max Verstappen. Sebastian Vettel deu muitos parabéns para Max Verstappen por conseguir fazer esse recorde de 14 vitórias em uma só temporada. Mas ele também desafiou Max Verstappen agora conseguir 16 vitórias em uma só temporada. Estender o seu recorde mais ainda e dificultar outro piloto conseguir bater esse recorde. Abre aspas para Sebastian Vettel. Acho que ele teve uma temporada infernal. Então, espero que ele continue e consiga as 16 vitórias até o final do ano. Porque qualquer outra coisa será uma decepção. É ótimo para a equipe da Red Bull e ainda conheço algumas pessoas lá. Então, estou muito feliz por elas. Obviamente, eles têm muito impulso do ano passado e o carro deste ano é incrível. Eles venceram corridas, embora fossem mais pesados do que qualquer outra equipe. E acho que agora eles finalmente tiraram totalmente este peso. O carro está lá. Mas Max Verstappen também está fazendo um trabalho incrível. E me diz vocês da EFU Notícias. Vocês acreditam que Max Verstappen pode conseguir aumentar esse recorde de vitórias em uma só temporada? Vamos ser sinceros, hein? O porcentagem de aproveitamento de Max Verstappen vai ser muito grande. E a gente dando uma pesquisada um pouco mais para fundo. Max Verstappen em 2022, das 14 vitórias das 20 corridas. Ele teve até agora um total de aproveitamento de 70% das corridas. Michael Schumacher, já em 2004, teve 13 vitórias de 18 etapas. E conseguiu ter 72% de aproveitamento da temporada. Já Sebastian Vettel, em 2013, teve 13 vitórias de 19 etapas. E com isso, ele teve um total de aproveitamento de etapas de corrida e temporada em si de 68,5%. Um pouco mais abaixo de Max Verstappen. E se Max Verstappen conseguir ganhar mais essas duas etapas, provavelmente ele passará Michael Schumacher também em aproveitamento de corrida. E deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal para ajudar a EFU Notícias a chegar a mil inscritos. Estamos pertinho, quase lá. Siga a EFU Notícias nas redes sociais, no Instagram. Com bastante meme, bastante notícias, enquete, entre outros. E até a próxima!